Música 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 E aí, Joma? E aí, Joma? Você veio para a casa para pegar o fogo? O que? Sim! O que você fez isso? Eu quente o fogo. Por quê? Por que você veio para a casa para pegar o fogo? Oh! Então você quer usar o fogo para comer para você e seu irmão? Abí? E, Joma? Ah, how many times have we warned you not to come to our house and collect anything again? Oh, so you want to use our own fire to cook for you and your witch brother? Abí? It is just fire. Ordinary fire. You didn't have to do that. This is a dead fire. Annalia fire. You didn't have to do that. I have done it already. What will you do? And what can you do? Or what will you and your witch brother do? Look at her. Any money. Don't you ever, ever, in this so miserable life, come to our house again to collect anything? Bem. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto